Gente, olha só, agora ele achou o pé. Agora ele descobriu que tem pé. E ó, que riram em... Ih, mas já foi essa época dessa elasticidade toda, hein? Ixi, eu nem... Só nessa idade mesmo, filho. Depois não tem mais, não. Você... E soa esse... Esse chulézão aqui, soa? Soa esse chulézão aqui, hein? Pega ele, pega. Deixa eu ver. Tá gostoso? Olha lá. Não, fica a boca aqui, ó. Vem. Chulézão aqui, ó. E ele tira a meia, viu, gente? Tira a meia pra poder pegar o dedo. Ele tira, ó. Ai, que papai do céu conserve essa alegria toda de manhã. Nossa, é muito bonzinho, muito bonzinho. Esse meninêzão da mãe. Não pode, não pode. Na boca não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode, seu sem-vergonha. Não pode, não pode. Cadê o chulézão? Ah, o chulézão. E aí, o chulézão.